Samba na cozinha Se queima o alho ninguém vai botar a culpa Pois o nosso mestre Cuca é o cara do pandeiro Pandeiro Viola Aqui se divide o pão Não para de chegar gente Mas não falta água pra pôr no fechão Como é que é? Samba na cozinha é bom Mais uma vez Refogado no TV No banheiro O calaco dá o tom E a gente fica na cozinha fazendo salseiro Mais uma vez Samba na cozinha é bom Falou Manu Refogado no TV O calaco dá o tom E a gente fica na cozinha fazendo salseiro E quem conhece o meu barraco Tá ligado na democracia As portas abertas Tem sempre um motivo pra comemorar A gente aumenta a nossa conta no boteco Se for preciso a gente Manda perdurar Bota no pleco que eu devo Não nego mas sou de pagar E quando pago ainda deixo uma gordita Tô de barriga no cadão Uma vez só Na minha casa é muita onda É muita treta Não falta comida Não falta coro E assim o nosso samba vai ficando cada vez melhor Cada vez melhor Cada vez melhor E assim o nosso samba vai ficando cada vez melhor Mais uma vez Samba na cozinha é bom Refogado no tempero O calaco dá o tom 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 Mano do grupo Se liga E o pretinho no pandeiro O calaco dá o tom A gente fica na cozinha fazendo salseiro E se aguarda o pagode Fica ainda mais maneiro O calaco dá o tom A gente fica na cozinha fazendo salseiro O calaco já prendeu o refrão O calaco do grupo Se liga E ele enchei O calaco dá o tom A gente fica na cozinha fazendo salseiro E o calaco dá o tom E a gente fica na cozinha fazendo salseiro E o calaco dá o tom E a gente fica na cozinha fazendo salseiro Ah, moleque Coisa linda, coisa linda, gente Começou desse jeito, né, velho Só pra aquecer Muito bom, muito bom, Sardinho